Muito bem, Nelson, é isso mesmo, mais um acidente de trânsito sendo registrado aqui na região central de Rolim de Moura. Desta vez o acidente aconteceu aqui no cruzamento da avenida 25 de Agosto com a rua Barão de Melgaço. De acordo com as informações, a condutora de uma motoneta seguia pela avenida 25 de Agosto, sentido ao bairro Cidade Alta. Quando ao chegar no cruzamento aqui com a rua Barão de Melgaço, a condutora de um veículo de passeio acabou avançando a preferencial que seguia sentido ao hospital. Na colisão, a condutora da motoneta acabou caindo ao solo e a equipe de resgate do corpo de bombeiros compareceu no local socorrendo a vítima com algumas lesões até a UPA, onde ficou sob os cuidados médicos. A polícia militar também foi acionada, onde acabou isolando a área do acidente e acionando a polícia técnica para a realização dos trabalhos periciais e esse acidente, mais um sendo registrado aqui em Rolim de Moura. As imagens são dele, Emanuel Bank, Anderson Gonçalves para o jornalismo da CIC TV.